Música Taticamente aplicados para caralho Vamos lá e a história vai ser diferente Nós não vamos repetir Nós não vamos repetir a história que foi lá Nós vamos lá e nós vamos classificar Tá muito bom ver geral calado aí Como a gente costuma falar, o São Paulo é o clube da fé mesmo Música Vamos na pano Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bora pra guerra rapaziada já é guerra não é jogo ela é guerra . Falei . A classificação já ta na nossa mão é isso não?! Sim Bora lá isso aqui ó Rodrigão isso aqui vai representar a nossa classificação Tom ela é sua Segura Segura firme não solta Você vai deixar alguém catar ela de você? Você vai deixar ela catar? Ninguém mais tocar a娘 Segura as tua mão aí cara Boa! 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 Olha, desde o aquecimento a equipe tava muito concentrada. Infelizmente, tomamos dois gols no começo do jogo, mas a equipe manteve concentrada e acreditando que podia reverter a situação. Boa, Leozinho! Boa! Boa! A gente sabia a importância dessa classificação, como eu falei, pros jogadores, né, pro São Paulo, por cada torcedor. Então a gente tem que agradecer a Deus por esse momento que a gente tem vivido. O que passou, saímos de aprendizado, velho. Até hoje! Quem quer jogar, rapaziada? Valoriza cada minuto, cada segundo, se tiver que de mão, rapaziada. Volta para o short. Eu não quero saber se vai errar, não. A gente viu o deles assim, porra. Boa! A gente não vai abrir mão de jogar, vai jogar pra caralho, vai sentar esse cara, velho. Vamos! 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 Desejo de vencer, alma, coração. Ou se traz com você, isso não se treina. A gente pode treinar todas as alternativas de jogo. A vontade de vencer, o tesão de vencer na vida, seja aos 40, seja aos 18, isso não se treina. Isso se tem ou não se tem. Isso se prova ou não se prova. É dia da nossa força, a nossa honra. Volta para os nossos pecadores, agora é a nossa honra! Da Ju! Da Ju! Da Ju! Da Ju! Da Ju! Da Ju! Vem essa energia lá para cinco! Vamo! 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 Demons no jogo, vamo! 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 Momento que apita o árbitro e começa. Leandro Pedro Voadem dá a saída para Palmeiras e São Paulo no estádio Allianz Parque. Música Exaltar o espírito de luta da equipe, não desistir em momento algum, mesmo com 2x0 em 13 minutos de jogo mais ou menos. Acho que a gente manteve a tranquilidade, apesar do resultado, a gente começou a impor a nossa identidade, o nosso jeito de jogar. A gente ficou muito próximo de marcar um gol. Mais que o São Paulo, o São Paulo tem mais a posse, Igor Gomes para Igor Vinícius. Bom passe para chegar pela direita dentro da grande área, no que cruza o toque, tira o Everton da sobra, passa à direita. Apita o árbitro e recomeça, segundo tempo, São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque. Música E pelo que parece, mata o pênalti para o Boaz. Somente agora a Veiga toma distância para a cobrança. Jandrei centralizado, capricha Jandrei para o tricolor. Para fora! Bate alta para fora, Veiga! Vamos lá, vamos lá, São Paulo, vamos acreditar! Com certeza o momento do pênalti ali, que o Veiga bateu para fora, acho que deu uma inflamada a mais aí na nossa equipe. A gente conseguiu ir para cima, conseguiu logo em seguida o nosso pênalti, conseguiu converter. Música 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 Vai olhar ali novamente e marca o pênalti! É marcado para o chão... Música Música Faço tudo pelo São Paulo, né? Hoje a gente estava numa adversidade, né? Um jogo difícil, né? Podia entrar e fazer o gol de pênalti, botar a equipe na competição outra vez, né? E graças a Deus saímos classificados. Música 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 Apita o árbitro, é fim de jogo O São Paulo terá chance nos pênaltis De passar nas quartas de final Correu, bateu o jogador Música Eu bati o segundo igual ao primeiro, pô Não, o primeiro entrou É, o primeiro foi Falei, Jean-André, você vai pegar, decodeu aí Música Falei, Jean-André, você vai pegar, decodeu aí Esse décimo O Wesley Correu, bateu Jean-André Jean-André É, feliz em ajudar, defendendo os dois pênaltis É, me preparei muito pra essa noite Me preparei muito pra, pra essa partida E é isso, vou seguir trabalhando Vou seguir me esforçando ao máximo aí Pra, pra conseguir ajudar o São Paulo Da melhor maneira possível Música Música Nessa caminhada ali foi onde eu Mais me senti vivo Como, como a gente costuma falar, né O São Paulo é o clube da fé mesmo E eu acho que em nenhum momento Nenhum jogador pensou em desistir Ou se entregou E eu acho que isso foi o mais Mais incrível, o mais bonito Dessa noite maravilhosa Música 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 Fogo, Léo! Música 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 Boigão São Paulo, cara, tem que respeitar essa camisa Isso aqui é muito pesado, porra Caralho, é que é São Paulo, porra Ei, 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 ei Glória a Deus Vamos, tomada O que é o que é o que é que é o que é o que é o que é a Passamos, passamos Igreju São Paulo Um, 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 um. Ele ia baixar o som aqui. Ele pediu pra baixar o som, agora eu vou aumentar. Festa é aqui. Ah, ha, uh, uh o Allianz é nós. Dentro desse corpo quente tem sangue de gel. Dentro desse corpo quente tem sangue de gel. Pula o Leozinho! Pula o Leozinho! Dentro desse copo, quem te tem sangue de gelo Dentro desse copo, quem te tem sangue de gelo Pula o Leozinho! Pula o Leozinho! Pula o Leozinho! Bom, eu só quero agradecer a vocês, como sempre, o orgulho que eu tenho de trabalhar com gente assim. Esse é o São Paulo que eu conheço. 17 anos atrás nós ganhávamos a Libertadores contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Hoje, no mesmo dia, 17 anos depois, nós eliminamos o campeão da Libertadores. E nós podemos chegar mais longe. Depende exclusivamente de cada um de vocês. É como o presidente falou, esse é o São Paulo da Floresta. É o clube onde a moeda cai de pé. Onde tem um pênalti contra e dali vira a nossa história. Lembre que é a oitava de final. É muito legal, mas nós temos que voltar para o trabalho de novo, firme e forte.